Olá, hoje no vídeo nós vamos estar falando aí do que precisamos saber antes de adquirir uma ave filhotinha na papa, né? Independente de ser agapornis, calopsita, ingneck, qualquer espécie que seja na papa. O que precisamos saber é que a partir do momento que levamos uma ave filhote na papinha para casa, nós temos que pensar nos horários deles. Antes, qualquer coisa que você for fazer, tipo de receber um convite para estar indo na casa de alguém, você tem que pensar se vai dar tempo. Você está indo, voltando para o horário da papinha. Como eles são, quando você leva na papinha, esses pequenos são completamente dependentes de você. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Alguns outros fatores também muito importantes é a acomodação desses carinhas, né? Onde você vai estar deixando em períodos frios, como que você vai estar mantendo ele aquecido, né? E atenção no período de você brincar com eles, Porque também não é só a papinha que vai fazer com que ele fique sempre mansinho, né? É sua atenção, seu carinho, sua dedicação. Mas, esses dias, eu recebi algumas mensagens, que foi até por isso que eu decidi estar fazendo esse vídeo, né? Que ele falava que adquiriu um filhotinho na papa, mas que achava que não ia poder ficar, porque ele fazia muito cocô. Fazia cocô nele e por aí vai, nas coisas, né? Então, quando você vai adquirir uma ave, você tem que saber de tudo isso, dos horários deles. Que eles vão fazer cocô sim, em qualquer lugar, onde eles estiverem. Dá para ensinar eles a fazerem em um determinado local? Dizem que dá, eu nunca fiz. Mas, acredito que com paciência e dedicação você consiga, mas eu nunca fiz, então não posso afirmar. Nessa fase, que eles estão se alimentando de papinha, Eles costumam fazer muito mais do que o normal. E, consequentemente, ser mais pastoso, mais mole, né? Por conta do alimento ser líquido. Então, você tem que estar levando tudo isso em consideração. Fica quietinho aí, sua penteia. Mas, o que você pode estar fazendo para evitar de eles estarem fazendo bastante cocô, com bastante frequência, né? Você pode estar pegando eles quando estiver mais próximo do horário da papinha. Tipo, você alimentou ele, deu a papinha, coloca na gaiola, no cantinho dele, ou na caixa, dependendo da idade. Deixa ele lá, porque ele vai precisar dormir, comer ou é igual uma criança. Precisa comer e dormir. Aí, quando estiver próximo da outra papinha, aí sim é um horário legal para você estar pegando. Porque ele já vai estar com o papo bem seco, né? O papinho vazio. Então, consequentemente, vai estar reduzindo a frequência das fezes que a ave vai estar fazendo. Mas, mesmo assim, ainda vai acontecer. Vai fazer cocô na sua roupa, no sofá, onde você estiver. Lembrando que sai com água e sabão, viu? Isso não é um empecilho nenhum para você ter uma ave. Que pode te proporcionar grandes alegrias, grandes momentos legais aí com essas carinhas pequenas, né? Com esses seres vivos aí que nos traz tanta alegria. Então, é importante você saber tudo isso, né? Que a partir do momento que você adquire um animalzinho, você passa a ser completamente responsável por ele. Você tem que ver se vai conseguir conciliar o horário da papa com o seu trabalho, com suas atividades domésticas, com seus passeios. Tudo isso, tudo isso você tem que conciliar para que você... Tudo isso você tem que pensar antes de adquirir, para que você possa ver se realmente você tem essa capacidade. Se você pode estar fazendo esses sacrifícios aí para algumas pessoas, né? Para mim não é nenhum. Mas para algumas, sim. Então, se você consegue conciliar. Você conseguiria conciliando seu trabalho, suas atividades, seus amigos, tudo e podendo... Foi. E podendo dar essa atenção que eles realmente precisam. Então, vai em frente porque vale a pena. Você vai ter uma recompensa enorme com o carinho deles, né? São aves extremamente inteligentes, mas que tem esses pequenos detalhes aí que a gente tem que levar em consideração. Eu mesmo, já teve uma vez que eu fui convidado aí para ir na casa de um parente e eu estava com muitos filhotes na papinha, né? Então, antes de aceitar o convite, eu perguntei se eu podia estar levando tudo. Se ia ter um local tranquilo onde eu pudesse estar deixando eles. E aí, recebendo a resposta que podia, sim, eu levei todos eles. Coloquei todos na caixa, levei papinha, seringa, colher, tudo. A vasilha que eu preparo. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Sem contar que na papinha você tem que pensar também no horário, na primeira papinha da manhã. Normalmente, ocorre muito cedo, porque as aves, como a gente sabe, elas acordam cedo, né? Então, um filhote, quando acorda, ele já vai estar com fome. E aí, já é a primeira papinha ali do dia. Então, você tem que ver isso também, se você está disposto a acordar cedo para estar alimentando. Mesmo que você levante, dê a papinha e volte para a cama. Mas é essencial que você faça isso, que você alimente. Isso, normalmente, para quem pega na papinha, aí já é bom pegar. Quando está com três ou quatro papinhas por dia, já é mais tranquilo. Para a gente que cria, muitas vezes, a gente acaba tirando antes. E aí, tem que ser bem mais, então, aumenta muito a frequência. Tanto da papinha ser mais tarde da noite, como a primeira ser mais cedo. Mas é fundamental. E os cocôzinhos, eles vão estar fazendo. Tem uma coisa que dá para a gente perceber a hora que ele vai estar fazendo. E aí, dá para a gente se antecipar, digamos assim. Se estiver no ombro, igual está aqui, as chances são poucas de você evitar essa carimbada que eles vão dar. Mas, se você está com ele na mão, tipo aqui, ela irá fazer um movimento que vai meio que se agachar. E aí, é o tempo de você pegar um papelzinho e posicionar ali embaixo dela. Ou dele, né? Dependendo do filhote. Mas, é mais ou menos isso que você tem que saber antes das suas responsabilidades. Porque é completamente dependente da gente. Então, temos que ter essa responsabilidade, esse compromisso com eles, para que tudo dê certo, para que a gente tenha uma recompensa, né? Porque é muito gratificante criar esses carinha na papa. Poder brincar com eles. Se divertir. E ver eles andando pela casa atrás de você. Porque eles pegam um vínculo tão grande, que é um amor incondicional, né? É um amor indiscutivelmente grande, né? Essa não curte muito passar a mão na cabecinha dela. É meio... Ela está até deixando agora, só para me contrariar. Mas, normalmente, quando a gente passa, ela dá umas picadinhas. É super dócil, super malandrinha. Não pode ver a gente que já quer vir com a gente. Ó, vocês conseguiram perceber aí na imagem que ela dá uma baixadinha? E detalhe, ó, peguei no papel aqui, ó. Consegui pegar. Então, é isso. Já está ficando próximo da próxima papinha dela, mas, ainda assim, eles continuam fazendo as fezes, né? Com frequência. Então, na hora que ela dá essa baixadinha, se prepara, lógico, que na papa vai sair mais rápido. Então, você tem que estar sempre preparado aí. Mas, quando começar a comer a semente, esse cocôzinho vai ficar mais duro, mais consistente, mais fácil de limpar. E ela vai levar um tempinho um pouquinho maior do que na papinha, para estar fazendo. Então, é o tempo de você estando com o papelzinho na mão aí, só colocar embaixo dela ou dele, né? É que ela, aqui é uma fêmeazinha. Então, está colocando e não levando aquela carimbadazinha. Beleza, pessoal? Então, a dica é essa aí. Curta bastante. Esqueça tudo isso. De não ter uma ave dessa, porque ela faz cocô na sua roupa, no seu sofá. Porque vale muito a pena. É muito bom. É muito gratificante criar esses carinhas. Beleza? Um abraço a todos aí. Que me acompanhem. Ah, e detalhe. Acorda cedo também e faz barulho. Faz barulho. Então, tenha em mente tudo isso. que vai fazer barulho. Quando é filhotinho assim, chora. É tipo um piado. É tipo um chorinho. Deixa eu ver se ela faz. Vamos ver se ela vai fazer. Cadê o chorinho? Hã? Faz aí. Não vai fazer, não? Não? Não vai fazer? Tá bom. Então, acorda cedo e faz barulho, sim. Se não quiser barulho, tem o peixinho beta aí que não faz nenhum barulho. Brincadeira, pessoal. Vale a pena, sim, ter esses carinhados. Mas tem que saber tudo isso e tem que estar disposto a passar por tudo isso para ter o carinho desses pequenos. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.